Série de escândalos... Amor! Mamãe saiu do colo. Quer dizer, que coisa boa! Isso significa que ela vai continuar... viva? Isso! Ai, Otávio, que noite maravilhosa! Otávio? Otávio! Essa é a minha vida. Esse é o meu clube. Chegou o DVD. Guri de Alvorada. É diversão e violência pra todos os gostos, Tchê. Que barbaridade. Tchê, tu sabe que a sogra é que nem bala perdida, né, Tchê? Quanto menos espera, ela acaba com a tua vida. É verdade, é verdade. Que barbaridade. DVD, guri de Alvorada. Esse é É BALA-TE! Se tem o lacre azul do cachorrinho pode confiar. É ele que gasta. Gostou, meu filho? Mameia, mano! Tá tirando? Vai se fuder, pô! Aqui tem um bando de louco! Ah, covarde, cari... Ah, covarde, cari... Ah, covarde, cari... que todo mundo conhece. E aí, você vai ver. E aí, você vai ver. Grupo Rola Apresentando o espetáculo Sons de Merda